Bem-vindos ao The Candy Shop Não entendi Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira Pelo amor de Deus, meu amor Vai lá tirar aquela porra daquele bicho lá Porque eu não consigo ficar no mesmo lugar que o bicho mais horrível da minha vida que eu já vi Não dá, meu pai, não tem como, não consigo Poxa Vamos começar o vídeo precisando de ser um herói Porque a Bruna está aterrorizada Com um lagarto que está aqui na parede Ela não consegue nem vir aqui na varanda Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vou pegar você não, vem aqui, não vou te sacanear não Calma Calma, a sua inseguraça não te leva a nada Caraca, é da cor da planta, velho Parece que ela tem um... Porra A minha costa não tem A minha costa não tem Trolei Olha o lagarto pular em mim E esses lagarto queimam Caraca, tu bota medo na minha mulher, hein? Hoje eu tenho café? Eu posso trollar a Bruna com qualquer coisa Qualquer coisa que vocês pedirem aí É possível fazer Menos mexer com lagarto Se mexer com lagarto É capaz de dar um tiro É, me dá aí, ó Cortador de unha, resolve Ó, vou jogar lá no lote Nossa, tá se mexendo Tá dando agonia agora, hein? Música 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 Depois desse ato heróico Nós vamos comprar carne pra almoçar E depois que a gente almoçar Vai acontecer uma loucura Música Pra quem não sabe O Siles é tatuador E ontem ele veio fazer um pedido Muito inusitado Qual é? Nós batemos meio milhão de inscritos E claro que a gente bateu meio milhão de inscritos Por causa desse momento Também E aí eu vou fazer uma tatuagem especial Em comemoração aos últimos inscritos E eu quero que ele faça Não vai dar não Vai dar merda isso Vai dar ruim Ele quer que eu tatue ele Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Vou tatuar ele Vai dar merda Vai dar merda Ele é tatuador E eu vou tatuar ele Tudo errado Então isso a gente vai fazer mais tarde Que merda Que merda Que merda Que merda Que merda Que merda Isso é com desodorante? É Deixa eu dar só um tapinha Vocês vão ver o porquê que ela tá com tanto pó no sovaco A Bruna já fez arroz Feijão Não era feijão Caraca Tá fedendo esse frango Nossa Tá podre? Não tem frango podre em casa Ah ué A gente vai lá pra cá Porque esse frango tá fedendo Já é um defunto né Que é uma galinha morta Ainda podre? Para com isso Maluquice é essa Comendo macarrão com a mãe Não dá pra entrar nesse carro aí não Calor da pão Tá muito quente aqui velho E o carro tem dois quilômetros de gasolina É o que a gente tem Para chegar até o posto Eu não sei se vai dar Todo dia tem uma merda O problema é que esse carro aqui Se abastece 20 reais Você vai na esquina e volta É esses dois quilômetros aí Puta! Já foi pra mim Então vai meu bem Não vai devagar não Eita Se a gente tivesse um carro aqui Eu ia chamar Que nem Ai Zerou Puta! Que pariu! Caraca! Zerou A gente saindo do condomínio Nem chegou na rua ainda Na pista principal Onde que é o posto mais próximo aqui? Aqui é lá Da borracharia? É Fica andando devagar Eu acho que é pior velho Ai mamãezinha Ai meu Deus O posto tá perto hein Cadê o posto? Se o carro entrar lá no posto Vai ser milagre Ai meu pai Vai dar pra entrar? 100 reais Como 20 litros e 800 ml No Brasil parça 100 reais é igual 20 litros de gasolina Sabe por que? Ela gosta de gasolina 100 reais enchia 1 terço do tanque Ou seja Pra encher 300 reais É mais de 300 reais Olha na brecha que eu vou ter que ir passar o carro Eita poxa Muito devagar Eu sou foda Eu sou foda Pode tirar as crianças da sala Miolo de A100 A100 Costela Dois quilos de frango? E carne? Dois quilos de frango? Dois quilos de frango? O patinho deu 81 de frango 60 reais Caraca velho O frango é muito mais em conta né? Alcatra Ai a facada agora 60 reais Quanto que deu tudo? 177 Ah Esperava mais Ah então paga você Não tenho Vamos ver quem se equilibra por mais tempo Um dois três e já Bumba 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 Vou fazer uma tatuagem especial que eu quero que ele faça. Vou ver se ainda lembra. Tá. Primeiro eu dou uma sujadinha aqui. Isso. O bico aqui da pistola. Máquina de tatuagem. Mergulhei. Tinha que ter o nome, né? Máquina de tatuagem é muito feio, né? É feio. Agora o dedo vem aqui. Isso. Já passo aqui, né? Vai dar merda. Qual o traço que você me aconselha a começar? Eu prefiro fazer esse aqui, ó. Tá. Pode fazer então. Pode fazer um pedacinho. Parabéns. Mas vou querer descer até o final. Nossa mãe, agora fodeu. Caraca, faz, gato. São duas linhas. São duas linhas. Passa um um e depois a outra. Caraca. Assim tá bom? Mano, eu tô com muito medo. Dá uma esticada aqui, né? Isso. Nossa, eu tô com cargaça, véi. E eu? Você vai ficar pra sempre na sua pele, véi. Ah, poxa vida. Calma aí, eu não vou encostar ainda não. Só deixa eu ver o negosquinho. Se fizer assim, ficou top. Porque eu vi que a base da sua mão mexeu um pouco. Eu não vou segurar isso aqui, que vai me atrapalhar. Tá. Dar o dia de limpar, eu pego aqui. Sinceramente. Caraca, tem nem o limão aqui, véi. Pode ir? Pode. Ai, meu Deus, tô muito nervo. Mano, pela da mãe. Não quero. Lá vai. Ó, sem passar o papel, tá uma linha boa. Olha aí, ó. Não tá uma linha torta, não. Não, tá uma linha perfeita. Agora dá uma limpada pra ver? Caraca, vai. Não tô entendendo o que tá acontecendo. Então, ó, tu traçou certinho, só que tu fez por fora. Não tem problema. É, a gente só tá alongando o desenho. É, a linha do lado, agora. Isso, aí tu vai subir agora. Mas assim, se você não tiver cuidado, tu vai até o outro. Aí. Foi 100%. Não, esse não. Traço não ficou, eu acho que não ficou. Eita, pô, que notícia legal. Eu não tô chateado comigo já. Como que eu faço? Eu senti que eu dei uma errada. Ixi. Ah, não foi tão ruim, não. Deu uma tremidinha, né? É, bem aqui, ó. E aí? Um pouco menos a mão. Ai. Cara, é muito difícil, não tem coisa. Não, não se cobra tanto, velho. Você não é tatuador. Mas tá muito complicado. É uma merda! O que que tá querendo, né? Caraca. Tenta furar um pouco menos a pele. Tu vai até o osso. Esse problema tá muito difícil de encarar. Tá mais leve, é isso aí. E parece que esse daí que foi o melhor. Você tá progredindo. Tô, foi ruim. Tô. Curtiu? Não sei se eu gostei. Não tá em cima, mas a linha tá reta. Caraca. Profissional, filho. Ficou ruim, velho. Galera, então esse foi o resultado. Ficou top. Ficou legal. Os traços foi eu que fiz. O sombreamento foi o Salles, correto? É. Que é mais difícil. É. Que é mais difícil, eu não sei fazer sombreamento. E o estilo da tatuagem é tipo um esboço. É que nem o slink que eu fiz na coxa aqui, ó. Então, por isso que não tá um botão perfeito. Tá uns riscos. Porque é como se fosse o esboço do desenho original. É como se ainda fosse criar um desenho original baseado nesse aqui. É. Ação débita aí, 300. Valeu a pena. Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso aí. Até o vídeo de amanhã. É nóis. Fui.